Olha, pessoal, vou mostrar para vocês aqui a senha, você tem que digitar a senha aqui para poder entrar, né, que não tem chave. Vou mostrar para vocês de novo como que funciona. Chegou na entradinha, tira seus sapatos, não é para usar sapato aqui dentro. E a porta, ela já trava sozinha, faz um barulho de trava. Aí você tem que tirar o sapato, não pode entrar de sapato lá. Aquele plástico é desse outro chinelo aqui, tá? Eu já nem uso mais esse... Eles chamam aqui suripa, suripa de japonês, que seriam slippers em inglês, vira suripa em japonês, tá? Acho que é de slippers, né, desses negócios aqui, essas pantufas. Eu já fico de meiona, gente. Tenho porta guarda-chuva, que eu não tenho, e aqui eu estou usando de porta máscara. Me deixaram esses amenities, canetinho manual de instruções, que eu não li álcool. Limpar a mão. Mão. Isso aqui, isso aqui é para você tirar o chulé de sapato. Põe o chulézinho lá. Tá, desliga? Misericórdia, muito forte. Ou você usa o Fabrizio, né? Que isso aqui, eles falam Fabrizio, tá? Que é você passar para tirar o cheirinho das coisas. Voltei rapidinho, era só porque eu não sei a senha, gente. E eu não sei a senha de cabeça. Se eu sair, perder o celular, acabar a bateria, fico preso lá fora, eu tenho que chamar o agente lá. Uma das malas está aqui, vaziazinhas. Caixas que eu trouxe. E a comidinha que eu acabei de comprar, né? Deixa eu pôr esse lixo aqui, vai. Isso aqui é da suripa da slippers que eu usei. Vou pôr no lixo, né? Vai guardar lixo, gente, para abrir. Não repara bagunça, igual casa de pobre quando você vai visitar. Não repara bagunça, repara sim, a gente olha tudo. Bem, larguei aqui minhas coisas. Essa mala que está com um monte de coisa aqui presente, lalalalala. Coisas de emergência. Vou mostrar para vocês como que é esse hotel. Esse aqui é diferente, tá? Só para explicar para vocês, esse hotel é tipo um Airbnb. Foi alugado como hotel no aplicativo de hotel, no Booking.com. Eu uso o Booking.com porque eu tenho desconto lá. Aí é mais fácil. Espera aí, deixa eu arrumar meu cabelo. Eu estou... Porque eu estou em casa... Gente, eu estou à vontade. Aí eu vou pendurar isso para... Que barulho foi isso, tá? Essa moeda foi que barulho é isso. Vamos lá. Não repara bagunça, tá? Porque eu estou aqui só comendo e dormindo. Aí, esse daqui eu gostei por quê? O que me fez pegar esse aqui? Oi, oi, gente. Por quê? Quando eu vi no site, o que eu ia pegar era maior o quarto. Só que ele falou que tinha que ser no andar de cima. Eu não queria carregar quatro malas que eu trouxe, né? Uma, duas, três. Mochila e a quarta lá fora. Subi por escada porque aqui não tinha elevador. Aí ele falou... Tem micro-ondas, geladeira, freezer. Como fala isso em português? Chaleira elétrica. Colheres. A gente usa isso no Brasil, gente? Chaleira elétrica? Quase não tem. É que aqui fala poto. Copos e tem um que eu já estou usando uma xícara e coisinha ali para comer. E aqui está uma bagunça que eu comi, tá? Comi pizza mesmo e tomei um café com leite gostoso. Comi nas rosquinhas, caiu caridói e me deu. E não tomei todo o café, deixa aqui. Tá? Gente, eu vou pôr esse café para vender para vocês. Sabe por quê? É café com leite e pasmem. Do Japão geralmente é sem açúcar. Esse aqui é extremamente doce. Muito doce. Não precisa de açúcar. Não precisa de açúcar. Eu comprei açúcar porque eu quero tomar café preto puro. Tá? Mas não precisa de açúcar. Por que eu estou pondo lixo ali dentro? Vander, Vander. Vem com esses negócios para você lavar a louça. Aqui é um fogão que eu não vou usar porque eu não vou cozinhar. Batata frita. Eu adoro comer esse biscoitinho aqui. E o exaustor lá em cima, né? E aqui eles deixaram. Tem panela, um detergente extra. Ah, tem coisa ali tipo espátula. Sabe? Aqueles negócios concha. Blá, blá, blá. E mais copo. E uma garrafa, uma cafeteira que eu não vou usar. Tá? Essa é a parte da cozinha. O fogão elétrico funciona. Eu já apertei todos os botões. Exaustor funciona. E aqui tem um armário que eu também não vou usar. A única coisa que eu procurei para usar foi o ferro elétrico que eles têm, que eu vou querer usar. E vem umas cadeiras. Como é que chama aquele? Travesseiro extra e um cobertor extra que eu não vou usar também. Estou sozinho aqui. E vem um tapete até para fazer yoga. Se você fazer yoga, vem para esse hotel e faz o yoga e o exercício. Eu peguei um maior com duas camas porque eu queria com mais espaço, né? E tivesse uma mesa e tivesse um negócio. Os lá de cima tem aquela parte do escritório. Daqui de baixo não tem, infelizmente. Aí tem aquela cama que eu não vou usar. Não sei quando eu use essa aqui. Fizer xixi na cama, eu durmo na outra. Se eu fizer xixi na cama, eu durmo na outra. Aí, aqui é o banheiro. No Japão, vocês sabem, o banheiro é separado. Só fez um barulho. O banheiro é separado. E tem esses negócios aqui. Bidê, sabe? Aqui é para a mulher, para lavar a bumbeca. Lava mais próximo da vagina até o bumbum. E esse aqui lava só no bumbum mesmo. E aí tem a potência aqui. Se você quer um jato bem forte para lavar por dentro ou jato fraquinho para lavar por fora. É assim. E o bom do Japão, que lá também é assim, é econômico. Você dá descarga, a água vem aqui e você lava a mão aqui. Tá vendo? E você deixa uma toalha aqui, tá? Eu tirei a toalha daí. E todos têm exaustor, tá? Esse botãozinho aqui. Você pode fazer um cocô bem fedorento e bem... Fazer bastante punk e não vai ter problema. Exaustor suga. No Brasil a gente não tem muito isso, né? O banheiro fica fedendo a bosta. Ou a pum pum. E o legal desse hotel aqui, não repare a bagunça ali, é que ele tem máquina de lavar e eles deixaram, ó, sabão em pó. É, sabão em pó, sabão em pó. O cesto, cabide pra pendurar, esse trem pra pendurar, aqui é a toalha que eu tô usando. E a roupa que eu vou lavar. E a toalhinha que tava lá no banheiro. E máquina de lavar, ó. E lá fora tem a secadora. Eu não preciso... Eu posso lavar aqui e levar lá só pra secar. Aí o banheiro, ele tem essa parte, você tem que secar a roupa dentro. Pra secar. A roupa, ele vai enxugar. Pra soprar frio, pra soprar quente e só ficar de ventilador. Eu deixo ligado sempre, tá desligado. Agora eu coloquei a roupa aqui pra secar porque eu usei essa daqui. Esse é nylon, não molha, mas pra deixar sequinho, tá vendo? E o banheiro é assim, com furor. Eu tomei um belo banho aqui ontem. Porque eu cheguei cansado, né? Enchi de água e tomei banho. E geralmente tem essa parte, esse trem aqui. Esse banquinho que é pra tomar banho sentado, tá? E o balde pra você pegar água quente dali e jogar na sua cabeça e tomar banho sentada, cocorada. Que é que você pode molhar tudo, que isso aqui fecha assim. E tem uma piazinha pra você descovar os dentes. Aí você, né, muda aqui, pra esse lado. Água quente aqui, ou água fria. E se você gira pra esse outro lado, sai água ali no chuveirinho. Sabe? Aí sai água ali, ó. Tá? Sai água ali e você enche o furor com esse virado pra lá. Ou você pega aquilo ali, coloca no andar de baixo e enche o furor. Pra lavar as mãos, meu negócio pra amarrar meu cabelo. E no espelhinho que eu estou ali, tá? É bem básicozinho, bem simplesinho. Mas eu peguei esse aqui por quê? É... Eu precisava de um lugar que tivesse geladeira, essas coisas, maior. E que fosse bem perto do aeroporto. Eu estou a 10 minutos do aeroporto de Raneda. Por quê? Eu tenho que ficar 7 dias aqui. Aí depois de 7 dias eu vou lá pra outra cidade, mais perto de Nagoya. Eu volto pro mesmo aeroporto, que estou a 10 minutos. Pego um avião e vou lá pra Nagoya. Porque eu estou cheio de malas, cheio de coisa. Eu prefiro de avião, que é mais rápido do que pegar ônibus, metrô, trem, blá, blá, blá. É mais sossegado e mais barato. Não dá tanta diferença de valor. Aí eu quis pegar um hotelzinho pra eu ficar perto do aeroporto até acabar a quarentena. E eu voltar para o Japão, tá? Voltar pro Japão. Vou ir lá pro outro lado do Japão. Que eu estou perto de Tóquio. Quer dizer, eu estou em Tóquio. Aqui é Tóquio, é. Aqui é Tóquio. Só que eu tenho que ir lá pra outra cidade que é perto de Nagoya, tá? Então é isso, gente. Eu queria mostrar que o pessoal está perguntando. Mostra como é que é o banheiro. O pessoal está perguntando mais o banheiro em box pra mim. O banheiro é daquele jeito. E aqui é a bagunça das minhas malas. Que eu estou organizando ainda. Estou organizando. Ah, uma boa dica pra vocês que viajam. O Patrick falou assim, Vander, não. Você faz isso. Isso daqui, gente, ó. Quem sabe o que é isso aqui? Ó. É cueca descartável, gente. Eu vou ficar viajando tudo. Igual eu estou aqui sete dias, ok. Eu vou lavar as cuequinhas que eu trouxe ali pra secar. Agora, quando eu estiver viajando pros outros lugares, isso aqui é uma cueca descartável. Que é bom você usar pra quê? Pra você não ter que lavar quando você vai viajar muito tempo. Ou ficar transportando roupa suja, fedorenta. Não precisa ficar transportando cueca suja de três dias, quatro dias na mala. É mais fácil você usar uma descartável. Que aí você não precisa ficar lavando cueca, tá? E tem meia descartável também. É só que eu não trouxe a meia descartável. Eu trouxe a normal. Que é bom pra você viajar. Aí aqui, o que mais tem? Vamos ver o que tem na minha mala de viagem. Saco de lixo, porque eu não sabia se aqui tinha lixo. E no Japão a gente tem que separar o lixo, tá? Aí, ó. Saco de lixo, caso eu precise. Saco zip, caso eu precise colocar alguma coisa que vaza. Pra viagem, álcool. Pra esterilizar tudo, porque coronavírus tem que morrer. Escova de dente, minha pasta que eu uso. Crest 3D de carvão. Uma escova descartável. Meus cremes que eu uso, tá? Pra vocês saberem. Meu desodorante. Meu gelzinho de cabelo, que eu deixo ele amarrado pra trás. O Moracon Oil, que eu tô usando porque meu cabelo está muito grande. Juro, gente. Esse negócio é bom pro cabelo, hein? E eu uso o secador. Ele protege também. Ele é ativado quando você usa o secador. Então, seu cabelo fica lindo. Lavar o rosto, eu lavo com isso. Eu só esqueci. Ah, tá aqui. Eu juro que eu pensei que eu tivesse esquecido. Ué? Tô loucão. Pensei que eu tivesse esquecido o meu neutrogênio. Que eu falo pra vocês que eu uso sempre. Deixa eu mostrar aqui. Mostrar. Eu só esqueci... Não, tá ali. Só esqueci o protetor solar clareador, eu acho. Eu trouxe o outro. Vou mostrar mais o que tem aqui pra vocês. Jesus, se eu conseguir abrir com a mão só, né? Pera aí, gente. Pera aí que eu vou ver se eu abro com as duas mãos. Vou pôr o celular no meio das pernas aqui. Pera aí. Aí, pronto. Abriu. Abriu. Eu tô ansioso pra ver minha filha, gente. Meu Deus do céu, durante pra... Não, eu tô usando esse aqui, tá? Eu uso Speed Stick porque eu não estou tão suando tanto. Esse daqui, gente, é pra quem soa bastante, tá? Pra quem tem aquele sovaco. Sovaco de quem fica o dia inteiro embaixo do sol. Tipo, como que... Ah, que trabalha duro. Cortador de cana que trabalha muito duro, sabe? Que tem que acordar cedo e ficar até às 5 da tarde cortando cana. Suando, sovaco, tá fedorento? Usa esse. Esse é bom. Esse aqui segura o suor, tá? Aí, vamos lá. Lavar as mãos, mas não vou usar. Sabe por quê? Ó, o moço colocou um de lavar a mão ali. Tem dois no banheiro e tem um ali na entrada. Então, nem vou usar o meu, né? Pensei que não ia ter. Creme pra usar antes dos produtos. Creme pro olho. Cortador de linha. Protetor solar. Mais gel. Porque eu vou ficar quase um mês, né? Hoje eu não vou dar conta das coisas. Protetor solar para pele sensível. Daniele Quittarara para pele sensível. Qual o tipo de protetor solar que as cobras usam? Daniele Quittarara. Vamos lá. Pai de brincadeira, Vander. Máscaras faciais. Álcool e mais álcool para matar corona e mais máscaras. Gente, cadê minha máscara preta? Eu trouxe uma caixa de máscara preta. Ou eu esqueci minha máscara preta. Aqui é uma parte minha de roupas minhas. Aqui é meu sapato, que eu trouxe só dois. Vim usando e peguei esse outro aqui que estava mais limpinho, novinho. Roupas, roupas, roupas. Camisetas. Moletom, né? Que eu vou usar. Deixa eu ver o que mais tem aqui deste lado. Que nem eu sei, gente. Às vezes eu vou fazendo a mala e eu só fui tacando. Vamos ver. Vocês vão ver comigo? Vocês gostam de ser curiosos? Curiosos. Curiosos comigo? Eu sou curioso. Ah, eu trouxe um... Eu adoro colete de... Parece um colete de motoboy no Brasil. Mas eu adoro colete assim, porque eu sinto frio só no peito. Minhas cuecas que eu vou lavar, que eu vou ficar aqui, eu vou lavar, né? Quando eu começar para os hotéis de Nagoya, que eu vou ficar pulando de hotel em hotel, que eu sou por fogo no rabo. Não, é porque hotel aqui... Deixa eu explicar. Hotel é um preço fixo por diária. Você não tem que pagar uma taxa extra de limpeza. Nesse daqui eu tive que pagar equivalente a 60 dólares. 6 mil ienes, 60 dólares, para uma pessoa vir limpar daqui a três dias. Tirar pó, trocar forro de cama, essas coisas. No hotel, hotel, eles trocam forro de cama todo dia. E trocam toalha, blá, 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 blá. E aí, nesse daí, é melhor... Aí eu vou usar cueca descartável. Nesse outro que eu vou ficar aqui, eu vou ficar usando essas e eu lavo e ponho na secadora aqui. Como eu vou ficar pulando de hotel? Porque é o mesmo preço, e aí eu conheço vários hotéis diferentes, que eu gosto de ficar pulando de hotel em hotel. Já que eu tenho que pagar diária no lugar, eu vou pulando nos hotel para conhecer todos, né? E aí eu acumulo pontos no meu cartão de pontos do Booking.com. Fico com gênios a 15% e aí eu ganho desconto, né? Essa é a tática. Uma samba canção para eu ficar aqui mais à vontade, que eu não tenho ninguém aqui, não vou receber ninguém para ficar de samba canção. Calça, 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 calça. Uma camisa para minha filha. Vamos ver o que tem do outro lado. Do outro lado... Ah, do outro lado, acho que eu já mostrei para vocês. Eu tentei diminuir uma mala. Meus brownies, que eu não fico sem no cafezinho da manhã, que isso é uma delícia. Isso daqui é para Eucaridói, eu esqueci de dar para ela. Eucaridói, você vai ter que visitar lá em Haiti para eu te entregar. Eu trouxe dois tipos de manga seca para você. Uma que é em palitinho e uma outra que está perdida em algum lugar, que é a manga seca mesmo. Meus biscoitinhos para comer. Outro biscoitinho para comer. Minha granola, que eu não vivo sem. Com o leitinho que eu peguei. Tomar granola, eu gosto de comer granola. Isso aqui é meu perfume, que eu estou usando. Na viagem vocês vão sentir esse cheiro aqui. Vão sentir esse cheirinho em mim. Quem me visitar... Ah, a outra manga está aqui. Essa é a outra manga seca para ela. Ela ia me buscar e eu falei, vou levar a manga que ela gosta. E acabei esquecendo. E o cara me perdoa e eu mando para você. A bombinha aqui é para eu encher saquinho. Como eu trouxe as frutas, como eu trouxe as frutas, eu trouxe caixa de papelão e trouxe aquele saquinho de ar, sabe? Cadê? É um saquinho de ar que vem murcho para eu encher o saquinho de ar e não amassar as frutas para eu mandar para vocês. Olha isso. Olha isso aqui, eu trouxe para encher o ar, que é uma bombinha, para poder encher o saquinho de ar para não estragar as frutas de vocês. E a fiscalização me tomou. Ah, os energéticos da Sissi. Tem energético para vender também. Leite em pó disponível para vender um. Tem mais uns produtos aqui, biscoitos. Ah, isso aqui também era para ela, acabou esquecendo. Olha, essa caixa era da Catayama, que eu tinha usado antes, aí eu aproveitei para trazer. Estava coisa separada para ela. Aí aqui, biscoitos. Ah, isso aqui vai estar livre para quem quiser. É o Johnson de um litro, cheirinhos de amêndoa. Amêndoa. Obrigado, Cristiane Fernandes. Gente, eu não consigo ler todas as mensagens não, hein? Eu estou agora aqui um monólogo. Isso aqui é meu para eu comer. Eu trouxe muito petisco para comer, porque eu vou ficar ali sentado, jogando e acertando minhas coisas, trabalhando. E aí eu vou ficar beliscando as coisas. Para a minha filhota, eu estou mais ansioso para abrir que ela. Porque eu vi isso aqui, achei legal, mas não sei o que é e eu quero abrir. Isso daqui. Isso daqui. Ah, fiscal ainda pegou. Ah, lá tem Mitsukoshi. Eu falei, não, não tem não. Eu comprei o adesivo aqui, mandei. Tomou minhas frutas. Minhas batatinhas que eu adoro comer. Eu falo para vocês que eu gosto de comer isso aqui, ó. Eu trago de monte. Eu já comi uma que está ali aberta. Está lá, está lá aberta uma. Eu adoro essa batatinha com esse vinagrezinho azedinho, uma delícia. E um outro leite, que esse aqui tem dono, que é para a minha filhota. Isso aqui eu não sei o que eu vou fazer. A mãe dela vai querer comprar. Esse biscoito é para eu comer, mas não sei se eu vou conseguir dar conta de comer tanto que eu trouxe. Aqui ela pedido, pedido. Isso aqui vai estar disponível para vocês. Eu trouxe porque eu tinha peso na mala disponível. Eu falei, eu levo, né? Porque isso aqui pesa o quê? Uns dois quilos. Aqui é coisa para vocês também, que eu não lembro. Ah, é desodorante. Alguma outra coisa que eu não lembro, eu vou abrir depois, que eu vou fazer live de venda para vocês. E pronto, pessoal do Brasil que queria saber como é que é assim. E semana que vem você está podendo andar nas ruas. Aí eu vou fazer mais live nas ruas e vou mostrar para vocês. Nossa, o que você escreveu aí? Granora. Ah, Luiz Carlos. Olha, Luiz Carlos, você está falando e escrevendo bem em japonês? Ou você está usando tradutor? Quero Snoopy. Você quer o Snoopy? Você quer o Snoopy? Depois eu vejo isso aqui, como que eu vou fazer. Eu faço live para vocês e quarta-feira eu estou recebendo uma caixa cheia de bolsas da Guess, mas da Guess aqui do Japão mesmo. Então não se preocupem. E aí eu mostro para vocês, a gente faz mais roletes. Se diverte, eu vou ficar sete dias preso. Vocês vão ter que me aguentar sete dias fazendo live também direto agora. Tá bom? Um beijo do gordo. E aí eu vejo vocês mais tarde. Qualquer coisa, manda mensagem em box. A gente vai respondendo. Agora eu vou comer minha comidinha que eu não almocei nem jantei. Beijinhos de Portugal, Natasha Mesquita. Beijo para você também. Fui, tchau, tchau. Quem puder dá uma curtida.